A marca TV Piratini é datada e não transmite uma identidade ao canal. Apesar de ser um veículo do governo, sua linguagem deve ser mais dinâmica e simpática, como na internet. O que propomos? Criar uma nova marca e uma identidade visual para a TV Piratini. A inspiração para a nova marca vem do significado da palavra Piratini, que é peixe barulhento, em tupi-guarani. Entre outras coisas, peixe é o alimento primordial, tanto para os povos bíblicos quanto para os indígenas. O peixe também servia de elemento de comunicação entre os cristãos. O olho é o elemento visual que mais sintetiza um canal de TV. O olho do peixe também é a denominação da lente que amplia o campo visual de uma câmera. O círculo está intimamente relacionado com o orgânico. É uma forma harmônica que se impõe, atrai, impressiona e tem permanência. A forma do peixe se organiza melhor nessa estrutura. O elemento TV sai do nome, ficando apenas Piratini, mais curto e marcante. A letra I, invertida, é um detalhe gráfico, que frisa e reforça o olho do peixe. O conjunto da marca cria uma identidade mais jovem e dinâmica para o canal Piratini.